O blog do Chico Pontes, a bancada do esporte da TV5 e a bancada da bola da FM 106.5 está no local da eleição do Independência Futebol Clube neste sábado aqui na rua Dom Boço onde os sócios do Independência fizeram presentes conselheiros e o presidente Macapá dentro de instantes e já vai dar por encerrada a segunda chamada A primeira foi às 9 horas e agora está terminando os últimos segundos da segunda chamada São 10 horas na forma do Estatuto e da Legislação da Lepené e segundo a provocação nós estamos instalados em Assembleia Geral com a finalidade primeira de eleger o Conselho Deliberativo que é o órgão que assessora a presidência e inclusive também manda no presidente e nós vamos começar elegendo o Conselho Deliberativo eu propondo o atual Conselho Deliberativo é constituído pelos membros Dr. Carlos Arante advogado e economista a senhora Teresilda Pinheiro Massu do nosso autônomo e presidente fundador da independência o terceiro membro é o senhor é o Miro o Miro como é? o de Miro é o de Miro é de Miro certo o quarto membro é o meu filho Maronei e o quinto membro é o Dr. Marcos e eu proponho hoje até o momento do quadro colocar, eleger um suplente se puder pegar teu nome lá depois tu me dá vai ser eleito o mesmo suplente então essa é a chapa que eu proponho aos senhores membros a senhora competada se concorda com essa reprodução e uma crédito então unanimidade fui eleito o novo Conselho Deliberativo agora nós vamos eleger o presidente como manda o edital sim, eu dou como eleito de enforçá-los os membros do Conselho Deliberativo agora nós vamos eleger e enforçar o presidente e o vice-presidente dessa aglomeração está aberta a palavra, está livre a palavra para indicar os candidatos, eu não sou candidato quem será, está livre a escolha do presidente e do vice, começando qualquer questão do ano eu gostaria de fazer eu usar a palavra eu acho que nada melhor quer dizer, ninguém substituível mas eu acho que a melhor coisa no presente momento é mantê-lo como presidente do grupo inclusive eu peço, entendeu, para que o senhor seja aclamado e consequentemente o senhor vai fazer a sua chapa com o vice o tesoureiro, o primeiro secretário aqui que vem, entendeu dentro do cronograma da própria chapa eu coloco o nome dele e tenho certeza que ele vai aceitar como candidato a presidente de independência mais uma legislação alguém mais alguém mais segue segue o limão segue o limão segue as palavras do limão em votação por unanimidade eu fui reconduzido mais uma vez então serei de novo o presidente não novo, de novo o presidente eu agradeço a confiança dos seus proprietários infelizmente nós estamos passando por uma fase muito difícil todo mundo, né? abalado pela pandemia e abalado também pelo lado financeiro nós temos dificuldade hoje nós temos dificuldade o governo não ter ajudado deixou de ajudar os clubes, né? e não sei nem como os outros clubes estão vivendo hoje, né? sem aquela ajuda que foi criada no governo no governo Flaviano a ajuda era material Flaviano mandava distribuir 60 palas de cada coisa 60 camisas 60 calções 60 melhões 60 chuteiras 60 tênis em cada clube entregue no clube e o Jorge Viana criou a ajuda financeira, né? também a pedido meu eu conversei com ele e foi feito uma ajuda financeira que continuou até o início do governo o Tião Viana depois do Tião Viana não ajudou mais de lá pra cá não ajudou mais nenhum clube e os clubes todos com certeza estão vivendo com tremenda dificuldade até porque a legislação federal a lei Pelé as normas da CBF a única coisa que tem hoje de bom no futebol que eu sábado no final de vocês e que eu entendo que é muito bom é as normas da CBF a CBF trocou de diretoria os clubes daqueles que roubavam dinheiro no futebol no esporte estão todos na cadeia nos Estados Unidos no Brasil estão todos na cadeia todos os ex-presidentes da CBF todos estão hoje cumprindo pena penal em São Paulo no Rio de Janeiro e nos Estados Unidos e aqueles que fizeram parte do caso da FIFA não podem sair do Brasil porque se eles se ausentarem do Brasil são pés exatamente isso então a nova diretoria da CBF criou algumas normas porque eu reputo de muito boas que é o que está levando ainda essa disputa no campeonato acriano essa ajuda hoje não sei hoje ou até o ano passado não sei que ano que não vai ser o campeão acriano recebe um milhão de prêmios então essa correria para ser o campeão e o vice campeão recebe 500 mil então está muito bom mas para você chegar a ser campeão ou vice você tem que ter estrutura presidente você não pode simplesmente se candidatar e botar o time lá e se não ganhar não vai ganhar nada também a sua gestão é biennium 2021-2022 é 2021-2022 e o senhor pretende reformular o estatuto fazer uma coisa mais moderna assim que passar a pandemia que a gente pudesse reunir ou então se não passar vamos fazer uma outra reunião daqui mais uns meses para modernizar o estatuto ele é muito velho e tem cento e tantos artigos vamos reduzir uns uns vinte artigos somente tem muita coisa lá no estatuto que hoje ninguém se aplica mais mesmo não dá não temos mais quadro os nossos trinta e sete sócios proprietários tem mais uns dez que entraram hoje graças a Deus hoje não entraram depois disso né que a Assembleia Geral me autorizou a ampliar os sócios uma das Assembleias para trás aí acho que são uns oitenta ainda nós temos hoje talvez uns cinquenta sócios mas a maioria não quer nada falta uma reunião enfim como agora não vem porque não gosta de futebol não vem porque a mulher não deixa vindo e agora não vem por causa da pandemia eu concordo com eles também pessoas que gostam de estar aqui Andorberto Ferreira me digam que eu não vou porque eu não posso sair de casa a minha mulher não deu isso aí pra canto nenhum o Reinaldo eu estou morando na casa do meu filho ele me sequestrou me pegou na minha casa o Reinaldo me sequestrou me sequestrou me sequestrou me trouxe aqui pro IP me deixou aqui daqui eu não saio pra canto nenhum o Arantes está fechado também hein o Arantes o Arantes também eu liguei pra ele comecei com ele tem outro valor também mas também se eu não posso ir que eu tenho medo da Covid o presidente o presidente nesse caso aqui o doutor Elimane está com o senhor também foi quem trouxe a palavra pro senhor continuar ele será o responsável pelo setor de futebol com certeza com certeza com certeza então vamos continuar com a eleição então obrigado eu só espero que o Chico Puma não vai colocar igual colocou no jornal uma época na independência uma época na independência me autorizou me autorizou me autorizou a permutar a propriedade permutar não é vender eu até com o estatuto a lei que que doou a quem era bem do Estado do Acre é o Estado do Acre doou a nós por uma lei do deputado falecido de em bom lugar Omar Sabino o governador Jorge Calum sancionou e foi doado aqui mas um dos artigos da lei que diz que se o Independência viesse desaparecer ou sumir a sede voltará para o Estado e o clube não poderá vender vender só diz isso não pode vender a propriedade então não pode vender muita gente já veio comigo e disse ah eu vou ser o presidente mas capaz que ele está legal diputado está legalizado ah eu vou vender ele me dá o diploma de burro tu vende se eu te elege o presidente ele manda fazer o diploma daquê ele pega o diploma e o senhor é burro se eu não vender eu vendi então não pode vender mas pode perguntar e a Simba Gerardo me autorizou a fazer isso e foi anunciado que eu deveria perguntar eu procurei uma grande construtora e o dono uma grande construtora e propondo a ele você me faz um campo me faz uma sede me vê um lugar bom pode até ser na cidade de Porto Velho no início pode ser na cidade de Sena no início e a gente vai para lá para a gente treinar e se encontrar aí o Chico Ponte tinha um jornal jornal de escrito impresso aí colocou no jornal na pinda iva independência colocou a venda no mercado imobiliário na sua sede e agora todo o tempo o Chico Ponte colocou também inelegível estava com o mandato vencido desde 2017 e ainda levou pandemia não o mandato a eleição foi em 2017 o mandato terminou no dia 18 20 20 20 de agosto do ano passado em plena pandemia eu cheguei até a fazer mas está aí a convocação depois digo não pode não dar ninguém pode impedir ninguém quer sair de casa mesmo e que está todo mundo a maioria são como eu idoso não vou fazer não o Chico Ponte vencido mesmo mas aí a CBF apontou não estamos no campeonato que não vai ter esse ano mais nada com certeza mas não estamos porque a CBF não permite nenhum clube porque ele pode até receber esses 500 mil recebidos com o mandato vencido acabou o tempo aquele que era dos lados do Paraná ou Idaéve não sei o que mais foi 20 anos na federação sem trocar o mandato sem eleição e outros e outros e outros tem eleição tem eleição tem eleição tem eleição se não for eleição se não for eleição o clube para mas agora vai ser regularizado agora vai ser regularizado e ele dá um trabalho sem tamanho sem tamanho tem que fazer a rata muito bem então o bloco do Chico Ponte a bancada do SPON da TV5 e a bancada da bola da FN do 106.5 cobriu a aclamação do presidente José Leão Braga o Macapá como presidente de novo para o bienio 2021-2022 2022-2022